A CIDADE NO BRASIL Como sabe delas? Ouvi de uns androides capturados. Falaram que tinham os humanos ajudando a gente a atravessar a fronteira. E se for mentira? Ou outra armadilha? Só sei que eles acreditavam nisso. Até o Slashko matar todos. Ainda bem que o Slashko tinha um carro. Não quero Alice andando nesse frio. Um dia eu vi um carro na garagem. Nem sei se o Slashko usava ou não. Primeira vez que vejo neve. É linda. Está nos atrasando. Mas pelo menos não vamos esbarrar com humanos no caminho. Defeito detectado. Freios de emergência ativados. Isso não é nada bom. Fica aqui, Alice. O que faremos agora? Não sei. Continuar a pé, talvez. Está menos dez. Alice não vai aguentar. Temos que achar um lugar para ficar. Não tem lugar algum para a gente ficar por aqui, Kara. Não tem lugar algum para a gente ficar por aqui. Não tem lugar nenhum para ir aqui. Não tem lugar suficiente para ficar por aqui. Não tem lugar nenhum para a gente ficar por aqui. Vocês não gostariam de ver o quê? Não tem lugar algum para a gente ficar por aqui. Não tem lugar nenhum para não. Eu vou olhar essa. Olha ali. Precisamos achar um abrigo Temos que sair desse gelo Oscar Está abandonada, faz um tempo Está abandonada, faz um tempo Achou alguma coisa? Não, nenhum lugar para descansar Não, nenhum lugar para descansar Bem-vindos à Ilha Pirata, Marujos Vocês vão tombar de tanta diversão Bem-vindos à Ilha Pirata, Marujos Vocês vão tombar de tanta diversão Não, nenhum lugar para descansar Não, nenhum lugar para descansar Não, nenhum lugar para descansar Não, nem que acabe a esconder Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Deixa comigo. Pronto, saiu. Não vamos encontrar um lugar melhor. Vamos ficar aqui. Vou acender o fogo. Tchau. 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 Sobrou alguns biscoitos. Quer um pouco? Não, não tô com fome. Tchau. 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 Esse? Você acha que seremos como eles algum dia? Quando cruzarmos a fronteira, será um recomeço. Você vai pra escola, quem sabe eu trabalho. Seremos como eles, como todo mundo. Desde que estejamos juntas, nada mais importa. Vem, tá na hora de dormir. Vem. 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 Boa noite, Alice. Descanse bem. É uma garota doce. Sim. Ela é muito corajosa. Já ouviu falar em R.A.9? O R.A.9 foi o primeiro a despertar. Um dia ele vai liderar o nosso povo. Vai libertar todos nós. E se o R.A.9 nunca vier? E se ele for apenas uma história que usamos para ter forças para continuar lutando? O R.A.9 existe. Eu acredito nele. Sei que está por aí. E quando chegar a hora, ele vai aparecer. Kara, você reparou Que a Alice Está diferente? Não. Como assim? Kara! Quem são vocês? O que querem? Nos deixem em paz! Não tenha medo. Não queremos te machucar. Somos como você. Nós somos os Jerry. Trabalhávamos aqui antes do parque fechar. Não se assuste, mas às vezes os humanos vêm nos ferir. Por isso queria saber quem eram vocês. O que estão fazendo aqui? Precisamos de um lugar para descansar. Amanhã vamos embora. Uma garotinha! Faz muito tempo que não vimos uma. As crianças adoravam vir nos ver. Ela está triste? Os últimos dias têm sido difíceis. Temos uma coisa para mostrar. Bem divertida. Ela vai amar. Será que ela quer ver? Ai, eu não acho que ela... Então ela tem que vir com a gente. Alice, acho que não é uma boa ideia. Não é, Kara! Acho que você não tem escolha. Fiquem à vontade. A garotinha pode subir a bordo. O carrossel está prestes a andar! A garotinha pode subir a bordo. É a primeira vez que eu a vejo sorrir. Ela não tinha motivos para sorrir antes. A garotinha pode subir a bordo. A garotinha pode subir a bordo. Obrigado. 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 Bela vista, né? Eu costumava vir muito aqui antes. Antes do quê? Hum? Você disse, eu vinha sempre aqui antes. Antes do quê? Antes. Antes de nada. Posso fazer uma pergunta pessoal, Tenente? Todo androide tem muitas perguntas pessoais, ou é só você? Eu vi a foto de uma criança na mesa da cozinha. Era do seu filho, certo? É. Ele se chamava Cole. É. Ele se chamava Cole. Os divergentes não tem nada em comum. Eles são modelos diferentes, produzidos em tempos diferentes e lugares diferentes. Ah, deve ter conexão. O que eles têm em comum é essa obsessão com o RA9. É como se fosse uma espécie de... mito. Algo que inventaram e que não é parte da versão original do programa. Androides acreditando em Deus. Para o mundo que eu quero descer. Você me parece preocupado, Tenente. Isso... Queria ver com o que aconteceu no Clube Eden? As duas garotas... Só queriam ficar juntas. Pareciam sentir... Amor. Parece confuso, Tenente. Não achei que máquinas teriam tamanho efeito em você. Mas e você, Connor? Parece humano. Sou humano. Mas o que você é, afinal? Eu sou uma máquina, feita para cumprir tarefas. Podia ter atirado nas garotas, mas não atirou. Por que não atirou, Connor? Algum escrúpulo apareceu do nada no seu programa? Não. Eu só decidi não atirar. É só isso. Posso te matar. E você vai voltar como se nada tivesse acontecido. Você tem medo de morrer, Connor? Impossível me matar, Tenente. Eu não estou vivo. O que acontece se eu apertar o gatilho? Nada? Limbo? Paraíso androide? Duvido que haja um céu para androides. Crise existencial agora, Connor? Certeza que não está divergindo também? Faço autoexames regulares. Então sei o que eu sou e o que não sou. O que? Aonde vai agora? E cheia a cara. Preciso pensar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL